Eis-me aqui, eu sou Vanilda Pereira do canal Vanilda Pereira Apresentando o que tem no canal Então pessoal, nós vamos dar continuidade no vídeo Tá? É com a hora do abraço de hoje, tá? Hoje não tem cafezinho Porque meu marido foi trabalhar levar garrafa Mas eu tomei cafezinho de manhã, tá? Onde eu vou sair jazinha, eu tomo mais café por aí Então vamos para a hora do abraço O abraço de hoje vai para Maria da Conceição Luana Vanessa Tata Lopes Tata Lopes Joelma Silva Dani Freitas Belém Augusto E Lohane Soares Um abraço para vocês Sintam-se todos abraçados Gente, alguém me pediu um abraço aí Mandar um abraço para a pessoa E... Eu não achei mais o comentário Tá? É... Se eu achar eu deixo aqui no final do vídeo Porque eu vou tirando o print, entendeu? E essa pessoa também sinta-se abraçada, tá? Gente, Lohane Soares me perguntou o seguinte Vanilda Você poderia falar Sobre... Se o seu marido fosse você Se o seu marido é Eloá Para a diversão lá no final de semana O que o seu marido acha de você gravar vídeo? Podia falar para a gente Fala sim, Lohane É... Meu marido Antes ele não gostava Hoje não importa mais Simplesmente para ele Não faz diferença nenhuma, entendeu? É... Quando eu estou gravando Ele fica mais... Gosta de ficar mais longe e tudo Então assim, ele não fala nada Mas antes ele não gostava não Ele detestava Viu? Detestava Mas agora está tudo bem Ele... Ele aceita numa boa E sobre a Eloá Ele gosta muito de Eloá Na verdade Todos nós aqui em casa Gostamos muito de Eloá Gabriel, Pedro e todo mundo Eloá é uma querida aqui Tá bom? É isso aí E hoje, gente É o vídeo do conselho Dos conselhos para a casada E... É... Dizem que as mulheres São muito safadinhas E gostam de um careca Eu até filmei um pedacinho De um rapaz lá na... Lá no passeio Falando sobre mulheres gostarem de careca Tá? Zoando Gente, eu até queria falar para vocês também Naquela festa lá Tinha dois peixes grandes Que ninguém dizia Olhando para as pessoas É para você ver, né Como as pessoas é simples As pessoas têm dinheiro As pessoas têm conhecimento São pessoas simples E outras que não têm nada Querem mostrar uma vida que não têm Querem forçar a barra Querem provar para você Que têm dinheiro Quando muitas vezes não têm nada Lá tinha uma pessoa Que é importante Alguma coisa da justiça E eu não sei se é eleitoral Coisa do tipo Mas é alguma coisa importante E o outro era prefeito De uma cidade Aqui no Goiás Tá? E vocês olham Você não diz Inclusive um estava de bermuda E sandália Havaiana Entendeu? E era peixe grande E era não É peixe grande Tá? E eu brinquei com uma pessoa lá É sobre as mulheres gostarem Dos careca Eu vou deixar aqui a seguir E aí eu vou voltar com os conselhos Tá bom? Só a gente É bom a gente Tem que se divertir Brincar Tá? Vou voltar com os conselhos Vou começando aqui então Com a parte dos conselhos Gente Primeiro conselho Para casadas Casadas As mulheres Tá? Coisas que acontecem Entre você e o seu marido Tem que ficar entre vocês Não fale mal Do seu marido Para os outros Entendeu? Não Isso eu já fiz gente E vejo muitas outras pessoas fazendo Só que eu corrigi Eu vi que estava errado E eu não faço Entendeu? Não fale mal Do seu marido Para os outros Ah Vanilda Mas eu estou com um problema Vou falar só para minha amiga Não fale para ninguém Resolva os problemas Seu e do seu marido Relacionado ao seu casamento Entre você e o seu marido Só de respeito A vocês dois Não fale mal Para ninguém Não fale mal Porque sua amiga Porque sua amiga íntima Depois A sua amiga Toma ranço Do seu marido Vocês se acertam E ficam bem E a sua amiga Fica Toma ranço Do seu marido E fica um clima chato Entre a amizade de vocês Então não fale mal Do seu marido Para os outros Entendeu? Não fale Da vida Suas Das intimidades Suas Para ninguém A gente fala ninguém Mas as pessoas Ah Eu vou falar só para uma amiga Para ninguém Não fale para ninguém E nem para a amiga Não fale Coisas pessoais Intimidades do casal É coisa do casal Se você não está Seja feita Converse com ele Seja aberta Entendeu? Não Gente O casamento hoje Está muito assim As pessoas estão muito Na Netflix Muito no celular Muito assistindo filme E deixando o casamento De lado E qualquer coisa Que tem dentro do casal Espalha Para as pessoas E às vezes Muitas vezes Para os amigos próximos Tanto faz a parte do homem Para a mulher Mas eu falo para a mulher Não faça isso Resumindo Não faça Entendeu? Não fale mal Do seu marido Para os outros Não resolva os problemas De vocês As pessoas não precisam Saber do problema De vocês Porque eles não são psicólogos Eles não vão ajudar Não tem Não trabalha na área De ajuda especializada Em casamento Então não fale As coisas de vocês Os problemas de vocês Vocês tem que resolver Tá bom? É isso sobre Eu vejo muitas pessoas Falando mal do marido Para outras pessoas Então não faça isso Tá bom? Outro Conselho número 2 Que eu vejo bastante Não corrija Não corrija Seu marido Na frente de outras pessoas Entendeu? Gente Todos os Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito Às vezes você se inspira Em É É É um youtuber Às vezes em um famoso Entendeu? Eles não mostram Nem O máximo que eles mostram ali É 50% Da vida deles Eles não mostram tudo Não existe Para na cabeça de vocês Não existe um relacionamento perfeito Entendeu? Então o que você faz? Todo mundo tem problema Comunicação Entre casal Comunicação Tem que ter comunicação Se o casamento Se o casamento de vocês Não tiver comunicação É Converse Explica a situação Para ele O que que está te contrariando O que que você não gosta Deixe ele falar também Ouça ele também O diálogo é muito importante No casamento Se não tiver diálogo Esse casamento não vai para frente Entendeu? As pessoas se calam muito E o casal Tem que ser unido Tem que ser aberto Tem que expor As suas necessidades Né? E É Também Dizer Olha Eu não gosto disso Eu não gosto tal coisa Não faça isso Entendeu? Isso me desagrada Isso me encontraria Tem que ter diálogo Entendeu? Então não está com raiva Está com problema Não vai para frente das pessoas Passar vergonha no marido Né? Falar alto Né? Corrigir ele no meio dos outros Não faça isso Isso é um péssimo erro Entendeu? Que vai destruir seu casamento Conselho de número 2 Tá bom? Agora nós vamos para o conselho de número 3 É Não durma separado Gente Muitas pessoas brigam durante o dia Outros só desentendem Né? Por motivos às vezes Muitas vezes até fúteis Coisa do tipo E à noite cada um vai dormir no sofá Outro vai dormir na cama Outro vai dormir Não durma separado Não durma Entendeu? Isso você Quando você Acontece de logo que for Você Você É Dorme separado Do seu marido Você está dando brecha Para o diabo Trabalhar ali Ó E Sabe? E tudo Não dá Não Dê Não durma separado Se vocês entenderam por algum motivo Dá um jeito de se acertar Chama Conversa Tenta resolver Entendeu? Resolva a situação E vai dormir de coxinha Viu? Vai dormir de coxinha Não interessa se você tem 18 anos Se você tem 30 50 70 Vai dormir de coxinha Não durma separado Do seu marido Não aceite também Que ele durma separado De vocês Se ele levantar Para o sofá Você vai lá Conversa com ele Tudo Deita no sofá Mas ele Não deixe Não permita Tá bom? Isso é péssimo É assim que começam as coisas Desandarem no casamento Dormindo separado Desentendendo Em vez de resolver o problema Não Vão dormir separado Aí vai para a segunda Vai para a terceira Fazer as paz Depois conversa de novo Daí a pouco Já está cada um Do seu lado E isso é péssimo Tá bom? É isso Conselho de número 5 Sua família É seu Principal patrimônio Entendeu? Coloque seu Não coloque seu casamento Em espera Gente Que seu casamento É em primeiro lugar Ah, Vanilda Mas eu tenho filhos E filhos pequenos Seu casamento É em primeiro lugar Gente Para você ter filho Você tem que ter um relacionamento Entendeu? Eu estou falando De casados no papel Mas que mora junto Também Tá? Se você convive Com essa pessoa Se você tem um relacionamento Em primeiro lugar Não coloque seu trabalho Em primeiro lugar Coloque em primeiro lugar O seu casamento A sua família Por que a sua família? Porque do casamento Vem a família Do casamento Vem os filhos Do casamento Vem os filhos Depois vem o neto E tudo Então você coloca É em primeiro lugar O seu casamento O seu casamento A Bíblia diz Que os dois É uma só carne Então Para você cuidar De alguém Você tem que estar bem Psicologicamente E fisicamente Então o que acontece? Você precisa cuidar Do seu casamento Você precisa cuidar Do sua família Entendeu? Cuide primeiro Do seu marido Que é uma só carne Com você Em seguida Você vai dar certo Com a sua família Vai dar certo Com os seus parentes Com os demais Mas o casamento seu Tem que vir em primeiro lugar Abaixo de Deus Deus em primeiro lugar Na sua vida E depois O seu casamento Aí vem os demais Você tendo com uma vida Amorosa Bem estruturada Você vai tratar bem Seus filhos Você vai tratar bem Seus amigos Você vai tratar Se relacionar bem No trabalho Porque você tem uma vida Estável Tá bom? É o meu ponto de vista Eu não sou psicóloga não Então só estou falando Um pouquinho da minha experiência Tá bom? Acho que foi o conselho De número 4 Ou estou perdida? Esse foi o conselho O próximo conselho aqui O próximo conselho Não minta Entendeu? Não minta Elogie o seu marido Sempre Gente Hoje em dia Nós estamos vivendo Um momento Que só crítica Crítica, crítica Tanto faz crítica Com as amizades Com tudo Como também No seu casamento Entendeu? Às vezes o marido Critica muito a mulher Entendeu? E às vezes Muitas vezes A mulher critica muito o marido Não Não cometa esse erro Elogie seu marido Levanta cedo Dê um bom dia Chama de meu amor Faz um cafezinho Pra ele Entendeu? Faz um carinho Um cafunezinho Entendeu? Elegie ele Fala que ele está bem Que ele está bonito Que ele está com o semblante Mais alegre Entendeu? E o seu dia Vai ser maravilhoso Com o amor da sua vida Viu gente? Vamos parar de grosseria Vamos parar de 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 Mentiras Não minta pra ele Não minta Fala a verdade sempre Se você tem o hábito de mentir Pare de mentir Começa a falar a verdade Entendeu? Elogie sempre seu marido E outra coisa Quando errar Peça perdão Viu gente? Quando errar Peça perdão Não é porque é seu marido Não é porque você tem uma intimidade Entendeu? Que você vai fazer as coisas erradas E acha que não precisa fazer nada Que devido você ter uma intimidade Pronto Entendeu? Que com aquele Com aquilo ali Você prende o homem Pronto Não Errou Peça perdão Fala a verdade Elogie Elogie com frequência Entendeu? Não chama a atenção dele em público Entendeu? Elogie ele com frequência Agora elogiar em público Você pode elogiar Entendeu? Desde que Desde que você saiba Como é esse elogio Muitas coisas você não pode pôr Mas você dizer que seu marido é trabalhador Dizer que seu marido É uma bênção de Deus Esses tipos de 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 elogio Você pode fazer Tem algumas coisas Que você tem que ter sabedoria E não expor Porque causa inveja Deu causa muita coisa Mas É Outros tipos de Alguns tipos de elogio Você pode fazer em público sim Tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa É Eu quero Para finalizar Eu quero dizer para vocês Olha gente Você não inspire Em outros casais Não inspire em outros casais Não inspire Já falei Mas eu vou repetir Para ver se Fiquem na cabeça de vocês Não inspire em Youtubers Em Atriz Atores Não Não Cada um Tem que viver a sua vida E procurar ser feliz Com a pessoa que você escolheu Para ter uma vida com você Respeitar Amar essa pessoa Respeitar Né E fazer o melhor Para que vocês vivam em comunhão Tá? Então não precisa pensar Fulano de tal É uma maravilha Não Cuide da sua vida Cuide do seu casamento Cuide da sua família É Elogie mais Faça mais carinho Né Valorize mais Entendeu? E você terá um casamento abençoado Tá bom? Gente Esses foram os conselhos de hoje Eu nunca fiz um vídeo assim Dando conselhos Assim É Para casais Para casais não Para esposas Né É Mas assim Eu tive uma experiência É Que não foi boa Porém Eu aprendi muito com essa experiência Tá? E eu mudei muitas coisas Tem coisas que a gente tem que sacudir a poeira Levantar E reconhecer os nossos erros Entendeu? Reconhecer os nossos erros E Pedir perdão se for necessário Seguir a vida E mudar E a partir de hoje Eu ser diferente Então Se você tem alguns hábitos Que é ruim para o casamento Mude esses hábitos Mude esses hábitos E você terá um casamento abençoado Apesar de tudo que a gente passou No meu caso Eu estou bem Na parte de Na parte de Casamento Na parte de Relacionamento Entendeu? Eu estou com o meu relacionamento bom Eu estou tranquila Eu estou feliz Entendeu? Então assim Pode melhorar Entendeu? Se a gente não vigiar As coisas vão acontecendo Vão ficando pior E pode chegar a Um ponto De Entendeu? Chegar ao divórcio E ninguém quer isso Né? Uma família É Rachada Quebrada Cada um para um lado Marido para um lado Esposa para o outro Filho para outro Né? Tem as consequências péssimas Na nossa vida Então cuide do seu bem Maior Entendeu? Aqui na terra O seu maior patrimônio Aqui na terra É o seu casamento Cuide bem dele Valorize seu marido Elogie mais seu marido Entendeu? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Gostem Tchau para vocês E até o vídeo Ah gente Lembrando que se vocês gostarem Eu faço outro Só que eu vou estar mais preparada Que eu vou fazer com mais antecedência Vou falar mais devagar Vou Ler os conselhos Antes Refletir Ler e refletir Para depois Fazer um vídeo para vocês Tá bom? Espero que vocês gostem Tchau para vocês E até o vídeo De amanhã Tchau Tchau Tchau